Você é guiado pelo ego ou pela luz? Quem é o senhor do seu destino? Você tem um ego forte? Ou você permite que a sua luz se manifeste? Nesse vídeo, em pleno momento de ascensão planetária, nós vamos falar sobre a força do ego e a força da luz. Você vai descobrir que precisamos dessas duas forças para vencer o caminho da vida. Em alguns momentos, a sua luz espiritual deve ser a sua guia. E em outros momentos, você vai entender que o seu ego precisa te dar sustentação. Gente, esse é o canal da espiritualidade na prática. E eu vou ajudar você a compreender um pouco melhor essa história de fortalecer o poder pessoal. Vamos lá? Este é o vídeo parceiro de uma canalização do mestre Eu Mória. As mensagens canalizadas, elas vêm para ajudar, trazendo orientações para uma vida mais feliz. São conexões com espíritos de luz que trabalham para a evolução do planeta. A canalização, ela muda a frequência vibracional. Por isso, tente ouvir várias vezes. Nós vamos usar os ensinamentos ativando a expansão da consciência para você seguir na trilha da felicidade. Procure também, na descrição deste vídeo, o link do vídeo da canalização. Eu Mória é um dos mestres da Fraternidade Branca. Um ser iluminado e cheio de poder na sintonia da chama azul do primeiro raio. Ele vibra no domingo, a energia do impulso inicial e da fé. Os seus ensinamentos mostram que temos uma força incrível de fé, determinação, poder pessoal, autoestima, que precisa ser ativado. Ele nos ensina como ser feliz, ativando a prosperidade divina e o nosso poder pessoal. Então, vamos à mensagem. Mestre Eu Mória diz assim, A luz do Cristo interior seja libertada. A luz existe por si só, mas a função da evolução da espécie humana se dá quando o ego ativou a inteligência inferior e essa busca de saberes maior do espírito. Primeiro ponto, gente, que eu quero trazer para vocês é assim, que o ego potencialize a racionalidade, a luz do Cristo interior, e assim ela seja libertada. Eu acho importante a gente compreender o papel do ego na nossa vida. Na minha longa caminhada, principalmente dentro da filosofia oriental, da meditação, tudo isso que eu fiz, eu sempre ouvia coisas como quebra do ego, quebra da vaidade, quebra da vaidade do ego, que o ego não é bom. E você não deve ser uma pessoa orgulhosa, você não deve ser vaidosa, você não deve ser cheia de ego. E ok, esses conceitos, eles ficaram guardados dentro de mim, e de uma certa forma, eles pautaram a minha vida. E teve um lado muito bom, que nunca permitiu que a vaidade fizesse parte da minha história, o que seria um desastre para as questões mediúnicas. E eu reconheço que eu sou uma pessoa simples por conta dessa consciência. Mas por outro lado, questões relacionadas à autoestima, por exemplo, elas ficaram difíceis, elas ficaram exaltadas, porque eu nunca me senti reconhecida ou amada como eu poderia. Hoje entendo que precisamos do equilíbrio entre a humildade e a força do ego, da aceitação e do amor próprio que o ego pode trazer. Ho'oponopono veio para a minha vida também para reconhecer o meu poder pessoal. No primeiro passo do método que eu criei, que diz assim, o mundo é um reflexo do seu interior. Tudo começa em você. Isso tem a ver com a forma que percebemos o mundo. E se percebemos o mundo de uma maneira triste, sem o despertar da luz interior, o mundo será triste. O ego deve nos ajudar a nos amar e nos proteger, percebe? Por isso, eu acho fundamental entender que o ego nos dá a base para a gente manifestar a luz espiritual. E se você não se amar, essa luz não vem para fora. O ego tem que estar a serviço do amor. Mestre Omoria diz assim, Segundo ponto, O mal não existe sem uma profunda ignorância do bem. Neste ponto da canalização, é exaltada a importância da nossa evolução para a gente se dar bem na vida, no encontro com as pessoas e com todas as relações. Quando compreendemos melhor os fatos da vida e nos conhecemos, naturalmente vivemos de uma forma mais leve e mais feliz. A ignorância nos lança em brigas, discussões, discussões sem fim, dores, mágoas, remorsos, apegos e sofrimento em relação ao passado. O ego ferido, o ego infantil, nos conecta com o sentimento da vítima e com o desejo da vingança. E nada disso terá um efeito reparador. Você revidar um comentário maldoso não irá tirar de você a mágoa de ter sido criticado ou, sei lá, ofendido. O único remédio é a luz da inteligência que nos oferece sabedoria para escolher melhor os nossos amigos, nossos parceiros e criar uma proteção para que a gente não se deixe ferir por ataques de pessoas pesadas, negativas, que podem estar até na nossa família, às vezes na nossa casa. Muitas vezes nós não podemos simplesmente ir embora, né? Assim, buscar a sua iluminação não é uma conquista para ficar guardada nos templos ou no seu quarto de meditação. Iluminação é para a vida, para tornar você uma pessoa mais inteligente, mais sábia e com isso você vai ficar mais feliz. Mestre Omoria diz assim, A luz precisava desse tempo do silêncio, dos insanos desejos humanos para se manifestar. O astral do planeta ainda está repleto de lutas e escuridão. São as pessoas lutando consigo mesmas. Os agressores são vocês consigo mesmos. Vocês com seus muitos desejos e frustrações. Quando ensinamos a máxima crítica, que diz assim, Queiram menos, estamos oferecendo a chave para a libertação. Viver para saciar os desejos é extremamente negativo. Terceiro ponto. Aqui o mentor fala do novo momento da evolução planetária e da importância de aprendermos a lidar com os nossos desejos e frustrações. E da necessidade dessa parada para a gente poder repensar a nossa vida e ver que podemos viver sem sair, sem comprar coisas, sem tanta distração. Esse pulso do silêncio é o que temos na nossa vida agora. E se está aí no nosso caminho, é porque temos algo a aprender com isso. O que entendo é que já está acontecendo um convite à serenidade no consumo e na ocupação, em tantas coisas sem importância que nós estávamos acostumados a fazer. E tudo isso está mudando a nossa vibração. Pode observar. E se você tiver um tempo livre, invista na meditação, mantras, roupa no pono, pois isso ajuda muito nas curas emocionais. Meditar transforma. Mestre Omora diz assim, O quarto ponto. Acho que essa questão de aceitarmos as falhas e amar as pessoas apesar de todas as imperfeições nossas e dos outros tem tudo a ver com a escolha de servir ao ego ou servir à luz. Servir à luz é um despertar espiritual, uma força que temos adormecida dentro de nós. Não sei se você já percebeu, mas normalmente as pessoas que se magoam facilmente já são pessoas complicadas, são pessoas que já têm uma ferida. Lembra da história do ego infantil? Pois bem, são as crianças que agem assim. São as crianças que não compartilham os brinquedos, são as crianças que querem tudo para elas, que querem tudo do jeito delas, que rejeitam uma comida que não lhes agrade. As pessoas adultas aprendem a suportar tudo isso. O ego infantil é que fica preso em condicionamentos do passado. Então, aqui o mestre fala de amadurecimento espiritual. Você pode crescer, você que está aí. Você pode agir diferente, porque você pode sair do ego infantil e se tornar uma pessoa adulta, mais madura, mais compreensiva, mais forte, mais amorosa. O roponopono traz poder para você, porque quando você se ama e se perdoa de todas as coisas complicadas que você está vivendo, você muda, porque você compreende que tem responsabilidade sobre tudo na sua vida. E, naturalmente, você vai se libertando das pessoas e do papel de algoz. Mestre Elmora diz assim, Sejam compassivos ao olhar e julgar o próximo. O mundo não precisa do seu olhar pesado e do seu raciocínio claro frente à dor do outro. A escuridão do seu irmão deve ser respeitada, porque se está escuro, é porque ele mesmo não consegue ver. Percebam que o seu poder existe. Manifestem a sua luz. Sejam os diretores da sua vida com as escolhas pautadas na luz. Quinto ponto. Aqui cabe a pergunta, Você é guiado pelo ego ou pela luz? Se você é guiado pela luz, naturalmente o seu olhar será mais compassivo. Se você é guiado pela luz, terá a proteção da luz. Eu achei lindo quando o mestre fala que nós precisamos respeitar a dor, a escuridão do outro. Porque muitas vezes nós exigimos que as pessoas que nós amamos sejam melhores do que elas são. Quantas pessoas eu conheço que exigem coisa do seu pai, do seu marido, do seu filho? Ok, né? Porque nos relacionamentos são sempre aprendizados e precisam evoluir. Mas algumas pessoas dificilmente vão mudar. E nesse caso, o que nos cabe é deixar cada um viver a sua vida e buscarmos a nossa maestria. Como ele disse, né? Manifestem a sua luz, sejam os diretores da sua vida. O fato é que crescer, servir a luz, ter o ego como sustentação e servir a luz exigirá de cada um de nós envolvimento espiritual na prática. A minha sugestão é que você pratique o Ho'oponopono com o Ho'oponopono milagroso, a meditação que está aí no meu canal. Isso vai ajudar você. E eu penso que quando nos tornamos uma pessoa melhor, mais centrada, mais feliz, nós oferecemos essa boa energia para o mundo e tudo à nossa volta. Neste vídeo, os ensinamentos de Mestre Amória foram sobre servir ao ego ou servir à luz. Como ele ensinou, nós precisamos da proteção da luz para agir melhor na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E como eu posso dizer para você é que nós temos o poder para fazer tudo isso, gente. Nós temos o poder de buscar a nossa própria evolução. Saber mais da vida e de nós mesmos é uma incrível libertação. Você já ensinou o meu canal? Aproveite o conteúdo que eu publico semanalmente e clique também aqui no sininho. Assim, você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, pode me dar um like. Deixe os seus comentários. Você é guiado pelo ego ou pela luz? Quem é o senhor do seu destino? Você tem um ego forte? Você permite que a sua luz se manifeste? Eu desejo que você tenha aproveitado muitas orientações desse vídeo e que quando perceber que você está com muita raiva ou muita dor ou ainda muito magoado para um pouquinho e veja se o seu ego infantil está gritando. Se estiver, respira fundo faça roupa no pono para se acalmar e tente ver a lição de luz que está aí na sua frente. Seja o senhor do seu destino. Foco no bem vamos na luz eu vejo Deus em você. Namastê Amém.